O Whindersson tem que vacinar. NÃO! NÃO! É na gotinha. Ah, tá bom. Chegava lá, começava a sentir aquele cheiro de hospital. Vinha a mulher botando luva. Eu digo, mãe, pra botar gota, não precisa de luva. Me dê, eu pingo mesmo na minha boca. Quando meu pai segurava aqui, que minha mãe segurava aqui, eu digo, eu sabia. Eu sabia vocês me enganaram. Aí vinha a mulher, não, é só uma picadinha. Eu digo, picadinha, põe vira e meca teu cú, fila da p***. NÃO! Fui tirar sangue pra fazer o exame. Eu digo, ah, tirar sangue pra fazer o exame, mas tem que ficar em jejum. Eu digo, jejum, não, não pode comer. Eu digo, não pode comer. Pra mim, não poder comer é uma pessoa que come de 30 em 30 segundos. Aí eu fiquei sem comer, fui lá, lavar a mulher. Isso não é rapidinho aqui, não é nem puxar na seringa, não. Eu digo, pô, senão você na seringa já é bom. A mulher pegou um tubinho, tubinho começou a encher, começou a encher. E eu, ai, meu Deus do céu. Enchendo e eu vendo o sangue. Pegou um potinho, encheu o potinho todinho. Pegou outro potinho, começou a encher o potinho. Eu digo, minha filha, pelo amor de Deus. Pegou outro potinho, encheu o potinho todinho. Ficou uns 3 potinhos encher. Eu digo, minha nossa senhora. Aí vem ela com 4 potinhos. Tira um potinho, um recipientezinho. 4 potinhos. Eu digo, minha senhora, pô, que diabos 4? Não é porque esse potinho é pra um exame. Esse potinho é pra outro exame. Esse potinho é pra outro exame. Eu digo, minha filha, pelo amor de Deus. O sangue do quarto pote não é igual do primeiro pote, não? Do segundo? É porque precisa de muito.